Olha só, foi enterrado ontem pela manhã no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Boqueirão, o corpo do influenciador digital Moisés Henrique. Moisés estava passando pela rua comemorando a vitória do candidato à prefeitura lá da cidade quando foi atacado com um golpe de faca no peito por um homem que estaria sob efeito de drogas. A vítima chegou a ser socorrida, foi levada para o hospital lá de Boqueirão, mas não resistiu. Ainda conforme relato, a polícia civil ouviu das testemunhas, obviamente, que um grupo se reuniu para poder espancar o suspeito do crime. Após a agressão, ele foi jogado em um açude nas proximidades. Na manhã de ontem, o principal suspeito deste crime foi encontrado morto. Meu Deus, é só violência para responder a outra violência. Eu vou te dizer, viu?